Ok, então vamos iniciar. Boa tarde. Eu sou Tânia Halber, trabalho no Departamento de Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e hoje nós temos a nossa primeira live do projeto MPMT e Você. Este projeto tem como objetivo falar da atuação do Ministério Público no enfrentamento ao novo coronavírus em Mato Grosso. E o tema de hoje é saúde. Para falar sobre esse tema, para responder as perguntas de vocês, as dúvidas, nós convidamos dois promotores de justiça que vão falar em momentos separados. O promotor de justiça Alexandre de Matos Guedes, ele é de Cuiabá e também é coordenador do Centro de Apoio Operacional Defesa da Cidadania e a promotora de justiça Natália Carol Manzano Magnani, que é das promotorias de Barra do Garças, da região do Araguaia. Então eles vão entrar em momentos separados e vão responder as perguntas que vocês podem enviar, podem enviar a qualquer momento que a gente vai estar interagindo aqui. Este é o nosso objetivo. Nós vamos começar então com a participação do promotor de justiça Alexandre Guedes. Já tem até o convidinho aqui do doutor que eu já vi para participar, né? Então vamos lá, deixa eu... Vamos aqui, muito bem. Vamos adicionar o doutor. Só lembrando, gente, o doutor Alexandre também, a doutora Natália também vão estar sem máscara, porque nós estamos em casa, nós estamos nessa live de casa e não estamos tendo contato, né, com outras pessoas, então sem risco de contaminação, então por isso que a gente está sem máscara. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos que estamos assistindo nessa live do Ministério Público. A gente pode... Só um pouquinho aqui que eu não estou ouvindo, doutor. Não está me ouvindo? Agora sim, doutor. Está me ouvindo? Então tá. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estamos ouvindo aqui, para a gente poder prestar contas da sociedade que o Ministério Público está fazendo na área de saúde em relação a esse Covid-19 que está nos afetando. Lembrando que o Ministério Público continua trabalhando, ele só, obviamente, tem algumas restrições no atendimento ao público e atividades públicas, mas ele continua trabalhando, se não mais, nesse período de pandemia. Então, doutor, é justamente isso que eu ia falar, né? O Ministério Público continua trabalhando, normalmente, desempenhando suas funções. Agora, na área, quando a gente fala da área da saúde, diante de estarmos, né, neste cenário de pandemia, quais são as principais demandas que o Ministério Público está atendendo? Olha, a gente tem que lembrar o seguinte, que nós temos ao mesmo tempo o coronio e ao mesmo tempo todas as outras coisas continuam acontecendo. As pessoas continuam precisando de urgências, de UTI fora a Covid, elas precisam de transportes, elas precisam de atendimentos, precisam continuar sendo vacinadas, então tudo isso continua acontecendo ao mesmo tempo. Então, os nossos atendimentos na época da Covid são os mesmos da saúde que a gente tinha antes, só que, obviamente, aumentados com a questão da Covid. O que o Ministério Público tem feito especialmente mais na Covid? Ele tem buscado ver como é que estão as medidas de isolamento, distanciamento, a questão do acompanhamento das UTIs, dos leitos, verificar a questão das EPIs, dos servidores, todas essas questões essencialmente preventivas e de saúde pública estão sendo feitas nesta área. É claro que, sendo essa primeira live, nós temos várias outras frentes de atuação na Covid que vão ser feitas nas próximas lives que eu chamo pessoal. Patrimônio, educação, tudo que você possa imaginar. É bastante coisa, né, doutor? A gente fala em saúde, já rotineiramente, como o senhor falou, a demanda já é grande no Estado, né? E agora, então, com esse cenário, aumenta. Dando boas-vindas a todos que estão participando com a gente, Juliana Azuli, Raquel Galvão, Gustavo Fontana. O pessoal já comentando aí a questão da Araguaia, daqui a pouco a doutora Natália, ela vai entrar, vai falar mais um pouco dessa região, né, doutora Alexandre. Agora, o senhor falou de todas essas questões, é EPI, leito de UTI, né, testes, enfim, são muitas situações. Mas a gente sabe que uma das grandes preocupações das pessoas é em relação ao leito de UTI. Se eu adoecer, se alguém da minha família adoecer e precisar de um leito de UTI, será que vai ter? Então, acredito que é uma grande aflição das pessoas. O Ministério Público está acompanhando tanto a disponibilidade quanto a ocupação dos leitos? Sim. O Ministério Público, inclusive, ele tem atuado muito naquelas medidas relativas a isolamento e distanciamento social, justamente para dar tempo de fazer uma estrutura. A gente quer lembrar que Mato Grosso, antes da Covid, já não tinha leitos de UTI suficiente para a população. Então, o Ministério Público vivia propondo ações coletivas e individuais para crianças, para pessoas adultas, para idosos, para pessoas de deficiência relativas à UTI. Então, o que nós temos hoje? Nós temos necessidade de leitos fora a Covid e temos acompanhado a estruturação do Estado para leitos de Covid. O Estado entregou novos leitos na região metropolitana, em Vaisa Grande, reservou leitos em Cuiabá, o município de Cuiabá fez algumas coisas. O Estado de Mato Grosso também reservou leitos. Eu só quero lembrar o seguinte, hoje, pelo menos de acordo com o último boletim diário, 22% dos leitos que, em tese, estão reservados para a Covid estão ocupados, leitos de UTI. Quanto aos leitos normais, nós estamos naquela situação de lotação que todo mundo já conhece. Então, assim, nós precisamos lutar para que a curva não aumente muito, para que a gente fique numa situação em que as pessoas que necessitam de UTI continuem tendo essa UTI disponível. Inclusive, a gente tem uma pergunta que a doutora Ellen Lian enviou, falando justamente sobre a questão da curva da incidência de casos em Mato Grosso. Como ela tem se comparado a outros estados? Quem sabe, doutora, o senhor tem se reunido constantemente como representantes do Ministério Público de outros estados, inclusive também com os representantes do SUS. Como o senhor analisa e como a gente pode, talvez, comparar e colocar Mato Grosso nesse cenário? Mato Grosso está dentro da normalidade? Está, vamos dizer, mais delicado? Está melhor? É possível fazer essa comparação? Olha, é possível fazer um pouco essa comparação. Em a última reunião nacional que eu tive, alguns promotores perguntaram assim, como é que Mato Grosso tinha conseguido manter essa situação relativamente mais tranquila que em outros estados? Pelo menos nos referem a ocupação de leitos para a Covid. A questão é a seguinte, é que desde o primeiro caso confirmado, tanto o estado de Mato Grosso quanto as prefeituras fizeram medidas de isolamento bastante severas e bastante adequadas. Isso ajudou a, pelo menos no início, a fazer com que a curva não subisse muito mais rapidamente. Mas, então, isso deu um certo tempo para estruturar. Mas você vai percebendo que quanto mais vai se afrouxando o isolamento social, mais a curva de casos vai aumentando. A gente pode perceber muito isso em Varzagande. Varzagande, há cerca de duas, três semanas atrás, abriu seu comércio. O Ministério Público chegou a entrar com ações para que voltassem as medidas de isolamento de acordo com o decreto estadual, mas essa abertura fez com que realmente a curva de casos aumentasse. Você pode verificar isso bem na curva na região metropolitana. Então, assim, o Ministério Público propôs várias medidas ao longo do tempo, além de ajudar a fiscalizar UTIs e leitos, ele ajudou também a segurar essas medidas preventivas para que a curva não subisse, como você vê casos no Amazonas, Alagoas, você vê o Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. E lembrando que o primeiro que lota são normalmente as redes privadas. E aí acaba sobrando para a rede pública do SUS. Só agradecer, né, o pessoal que está participando. A Ana, a Manu Machado, mandou um oi. E fez um comentário aí também, né, que a fila de espera, ela já era grande, né, e continua preocupante no Estado. E aí a gente tem uma questão, né, doutor, em relação aos procedimentos seletivos no SUS, que foram paralisados, suspensos nesse período, para dar maior atenção para a pandemia. Como que está essa situação de quem já estava aguardando um exame, uma cirurgia? O Ministério Público também tem atuado, recebido essas situações? Olha, durante o início da pandemia, inclusive, a gente já judicializou com a Prefeitura de Cuiabá a questão da transparência da regulação. Porque o problema disso é o seguinte, em situações de pandemia, você tem que focar os serviços de saúde na pandemia. Além disso, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, os hospitais e postos de atendimento de saúde são lugares onde o vírus circula bastante, onde infecções circulam bastante. Então, os procedimentos seletivos, na rede pública, pelo menos, foram suspensos. Agora, a gente tem que estabelecer o que é seletivo. É algo que você pode aguardar até o fim da pandemia, até alguma situação se normalizar. Só que, em Mato Grosso e em Cuiabá, você já tinha filas muito grandes antes. Você teve o período que a Santa Casa ficou fechada, já tinha problemas de oferta antes. Então, o Ministério Público, ele está propondo medidas, o Procurador-Geral, inclusive, notificou o Estado a fazer medidas de transparência da sua regulação. Nós também, na área de ecologia, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o que é eletivo ou não, não é como as pessoas pensam. Porque, por exemplo, o câncer, que é a oncologia, você não tem eletivo exatamente. A pessoa precisa ser diagnosticada, ela precisa ter sua quimioterapia, não é uma urgência clínica, mas é algo que precisa ser efetivado imediatamente. A minha promotoria recebeu, inclusive, de redes sociais, queixas a respeito da questão da central de regulação e dos procedimentos eletivos, e a gente tem que lembrar disso, que os procedimentos eletivos são algo que pode aguardar. Mas Mato Grosso já tinha um déficit da oferta, e esses casos vão se agavando, se agudizando. Quer dizer, uma pessoa que podia esperar uma cirurgia de vesícula, acaba podendo, acaba sendo internada numa situação de urgência. Então, é preciso, o Ministério Público tem atuado nos municípios e no Estado para fazer a transparência da regulação, para que os procedimentos sejam feitos sem sair dessa dicotomia eletiva, urgência e emergência, e fazendo com que as coisas voltem ao normal. Fora as medidas estruturais, sem ser pandemia, para liquidar filas de atendimento. A gente tem alguns comentários aqui, a Isis, Isis Lara Alves, falou assim, Confresa está em estado crítico, cidade de 31 mil habitantes, e mais de 99 casos confirmados, e uma morte. Estamos entrando em desespero. A França e Jane também disseram isso. Isso ocorreu em Barra do Garças, com o liberalismo das medidas, o número de casos aumentou bastante. A Ana Machado também fez uma pergunta aqui. É possível o MP publicizar essas fiscalizações referentes a leitos disponíveis? Veja bem. Já ouviu o que o senhor falou, uma recomendação, cobrando do Estado essas informações. Olha, tudo que o Ministério Público notifica, ele publica. Então, a princípio, todos os dados que a gente tem de leitos de UTI, nossa comunicação está sempre colocando em, se você for verificar as nossas redes sociais, os nossos sites, está tudo lá publicizado. E lembrando que o nosso sistema de procedimentos internos, ele é público. Então, as pessoas podem acompanhar passo a passo todas as notificações que o MP faz. E lembrando que os nossos canais de comunicação, seja pelo e-mail, seja pelos nossos telefones, continuam funcionando. Qualquer dúvida que a população tem e possa ter, a nossa ouvidoria também continua funcionando. Então, podemos ser chamados a todo tempo para resolver quaisquer dúvidas que o cidadão tem. A Joana Fernandes fala assim, a Justiça tem liberado verbas para ajudar no combate à pandemia do coronavírus? O Ministério Público, né, doutor, tem atuado com taques, com busca de recursos e viabilizando, né? O último valor que eu levantei aqui, 21 milhões de reais destinados pelo MP ao enfrentamento da COVID no Estado, tanto para fundos municipais, fundo estadual de saúde, hospitais, consórcios, instituições em diferentes regiões do Estado. Isso já vem sendo feito, né, doutor? Sim, veja bem, com a questão da pandemia, várias áreas do Ministério Público que normalmente destinam taques, multas, pagamentos, enfim, do que for, para questões penais, tributárias do patrimônio, têm direcionado dinheiro diretamente para os fundos públicos relativos à COVID. Aliás, é um dos pontos que a gente mais fiscaliza. A gente tem repassado dinheiro das nossas multas, dos nossos taques e também temos fiscalizado a aplicação disso. O Joatã Pantaneiro também tem uma pergunta aqui, doutor. O Estado está fazendo testes de novos casos de pelo menos duas semanas. Como deve-se achatar essa curva? Basearão em que para ter tido essa flexibilização de reabertura? É importante falar que o Ministério Público tem acompanhado todas as questões de decretos, quando necessário, acompanhando a curva, tem pedido medidas mais restritivas, medidas mais preventivas? Olha, o Ministério Público, no Estado inteiro, entre os 141 de Mato Grosso, tem proposto medidas de diversas situações. Seja quando o distanciamento, as medidas preventivas vão além do que a Constituição permite e medida, por exemplo, o toque de recolher. Isso não existe. Nenhum município pode decretar toque de recolher. Não pode perturbar o direito de vir das pessoas. O que se pode fazer são barrigas sanitárias, você verificar, você diminuir a circulação, os meios de circulação, mas não impedir as pessoas de vir. Então, tem promotores que atuaram nessa e tem promotores que atuaram no outro extremo. Por exemplo, a questão, ah, liberou tudo. Não. Academia ginástica, Sorriso, por exemplo, foram propostas e medidas para que esses lugares que são muito propícios ao contágio não funcionassem. Então, nós estamos acompanhando isso. A gente só precisa tomar cuidado com o seguinte, o Ministério Público não é autoridade sanitária. Então, ele também não pode tomar decisões de mérito de saúde pública. A gente atua quando existe um risco à segurança pública ou uma violação da lei. Então, nós estamos acompanhando todos esses aspectos em todos os lugares. Ok. O doutor tem realmente muita gente participando. Márcia, Márcia Antrocha, Paulo Henrique Mota, Arilana Bonilha, Cristiane, pessoal, pelo que parece aqui, de muitas regiões, diferentes regiões do estado que estão participando. Eu vou encerrar agora com o doutor Alexandre. Nós vamos falar agora com a doutora Natália. E no final, o doutor Alexandre volta para responder mais alguma pergunta aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, vamos acompanhar a Natália que ela tem muitas informações importantes para nós, especialmente na região do Araguaia. A gente vai falar agora então, isso mesmo, região do Araguaia, o interior. Então, eu vou só encerrar com o doutor Alexandre. Só um minutinho. Ok, agora eu vou chamar aqui a doutora Natália, só um pouquinho, para a gente continuar. Agradecer a todo mundo aqui, O doutor Miguel está participando, o doutor Wagner Faschone, a doutora Natália Magnani, não está? Deixa eu procurar aqui, não estou encontrando. Doutora, a senhora está por aí? Doutora Natália, você está por aí? Eu não estou te encontrando aqui para te chamar. Vamos ver aqui. Ah, aqui doutora. Já vou chamar aqui doutora. Muito bem, chamando aqui. Vamos ver aqui doutora Natália, já vai entrar, a gente vai dar continuidade então, respondendo mais perguntas. Pessoal, doutora Natália, boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vinda, né? E isso também tem muita pergunta aí para responder, né doutora? Sim, eu queria primeiro agradecer, muito obrigada pela oportunidade de poder participar dessa primeira live do Ministério Público, né? Uma honra estar aqui representando a nossa instituição. Doutora Natália atua nas promotorias de Barra do Garças, mas não é só Barra do Garças, é toda regional, né? Ali, são seis municípios, né doutora? Exato. Como que, né? Eu queria que você começasse falando, né? Como que está aí na região o cenário? Quais são as principais situações, né? Que o Ministério Público tem atuado aí na região? Bom, a comarca de Barra do Garças, como você mencionou, compreende seis municípios que têm realidades muito distintas. Então, desde Barra do Garças, que é a cidade polo, até municípios bem menores. A situação entre eles é muito diferente e para cada uma dessas realidades tem se buscado medidas que sejam adequadas para aquele momento. Então, Barra do Garças já passou por momentos de medidas não farmacológicas mais restritivas, houve um relaxamento, aí esse relaxamento seguiu-se um aumento exponencial dos casos, houve, então, uma alteração dos decretos municipais e isso fez com que o número de casos voltasse a ter uma diminuição. Já nos municípios menores, nós temos, por exemplo, em Torichoréu, a busca por medidas que impeçam o trânsito de turistas ou pessoas que possam, sem necessidade, passar pelo município e acabar gerando um fluxo de contaminação. Em Araguaiana, nós temos uma realidade também de vedação de turismo, pontuada para feriados, enfim, cada município tem buscado se adaptar a sua peculiaridade. Ok. E, doutora, na sua região, a senhora também tem conhecimento da atuação, de iniciativas, de outras promotorias do interior que vêm dando resultados bons para tanto preventivamente, para achatar essa curva, para evitar novos contágios? Sim. A região do Araguaia é muito extensa e é uma região com suas particularidades porque faz fronteira com o estado de Goiás, principalmente, e mais ao norte até mesmo com outros estados. E, em razão disso, houve uma atuação forte de todos os promotores. Já muito precocemente, por exemplo, o doutor Elton, de Alto Araguaia, ingressou com a ação civil pública para que as medidas restritivas fossem impostas. Isso fez com que houvesse uma demora no surgimento de casos iniciais. Casos agora que vêm ocorrendo com bastante intensidade, como até já surgiram comentários na live, né? Principalmente na região do Baixo Araguaia, ao norte do estado, quando os casos agora começaram a se multiplicar. Eu destacaria, por exemplo, a atuação do colega... É, um comentário da Isis falando justamente isso. Uma tensão maior ao Baixo Araguaia, e a gente está preocupado aqui, né? Por exemplo, o município de Confresa, no momento... Acho que caiu a internet aqui. Vamos ver. Se volta... Acho que travou aqui a internet da doutora. Vamos ver. Se volta, senão a gente encerra e retoma. Retornou? Retornou? Retornou, doutora. Deu uma quedinha, mas retornou. Tá. Então, os colegas promotores têm buscado atuar de acordo com suas realidades, e a gente vê iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, em Ribeirão Cascalheira, onde o colega doutor Carlos fomentou a criação de um programa semanal no rádio para levar informação às pessoas que estejam em localidades mais distantes, e, com isso, buscar disseminar medidas preventivas importantes. Agradecer o pessoal aqui que já comentou. Travou aqui, mas já retornou, melhorou. Obrigada, pessoal. É muita gente que está participando aqui, né? Aninha, Ana Machado, está enviando bastante comentário. Tiago Espíndola, Rosana Marra, doutora Rosana, Betânia e a Isis, até fez uma perguntinha aqui, né? Os prefeitos podem fechar as cidades? A Arilena Bonilha, a Tori Chonel, a Tori Chonel está de parabéns. Barreiras sanitárias muito eficientes. O pessoal está acompanhando todo o trabalho do Ministério Público, hein, doutora? Pois é. Sim, os municípios ficaram com liberdade para estabelecer suas medidas não farmacológicas, né, medidas restritivas, de acordo com os relatórios técnicos-científicos produzidos pelas autoridades sanitárias locais. Então, os prefeitos têm um grande desafio, é verdade, né? Que é encontrar o melhor caminho para os seus municípios, porque a situação é muito diferenciada, é muito inovadora e as soluções também precisam ser alinhadas a essas questões municipais. Os municípios podem, sim, estabelecer medidas, desde que amparados por relatórios e dados técnicos-científicos que autorizem a adoção das providências para salvaguardar os direitos dos cidadãos. A gente teve uma pergunta enviada pela doutora Hélia. Ela falou assim, quais os grandes desafios da saúde pública para combater a Covid, o coronavírus, no interior? É um cenário diferente quando a gente fala em Cuiabá, doutora? Os desafios... A senhora já falou da realidade, né, que é muito particular de cada município. A gente tem um estado que é extenso. Isso torna o seu desafio muito maior? Com certeza, né? Os municípios do interior já possuem uma falta de estrutura, mesmo fora da época de pandemia. Então, nesse momento, como o Alexandre mencionou anteriormente, a gente tem a manutenção de todas aquelas demandas de saúde e um acréscimo de demandas específicas. Então, destacaria como principais desafios, inicialmente, a estrutura. A falta de leitos ambulatoriais e leitos de UTI, que alguns municípios maiores, como Barra do Garças, têm condições de incrementar a sua oferta de leitos, mas municípios menores não o conseguem. Isso passa também pela falta de pessoal, porque, como a demanda aumentou e vários profissionais de saúde, infelizmente, acabaram se contaminando e tendo que se afastar temporariamente das suas atividades, é necessário repor o pessoal da saúde, esses excelentes profissionais, né, que estão à frente do combate. E também pela questão dos equipamentos de segurança, que, eventualmente, há dificuldades em os municípios pequenos adquirirem, seja pela falta de oferta ou pelos preços que estão em alta neste momento. E ainda eu destacaria, como um ponto de dificuldade no interior, a dificuldade de adesão, né, uma certa resistência de adesão da população. Porque, em muitos municípios, o cidadão acredita que a doença não vai chegar ou que a doença não é verdadeira. Aqui em Barra do Garças mesmo, nós tivemos um caso de um paciente que se contaminou e, no relato que ele deu em uma reportagem, ele mesmo disse que acreditava que a doença não existia, né, que era uma questão midiática. Então, quer dizer, até o engajamento da população para cumprir as medidas, inicialmente, foi um fator de dificuldade. Mas, agora, a gente vê a população muito aderida, usando máscaras, colaborando intensamente. Acho que o cenário vem melhorando. É importante a gente até falar que nós estamos sem máscara, né, doutora? Porque, como eu falei no início, nós estamos em casa, né, em regime interno de trabalho. Então, nós estamos isolados, né, sem contato, aglomeração. Por isso que a gente está sem máscara. Se não, né, saiu aqui, já coloca a máscara. A Cida Milhomen, ela já fez duas vezes a mesma pergunta. Eu vou repassar, se a senhora tem conhecimento, que alguns municípios que a atenção básica está atendendo, gestantes e vacinas. Somente isso? Aí, ela pergunta, pode isso? Com certeza, não. A realidade aqui em Barra do Garças, que é onde eu tenho um conhecimento maior, não é essa. Aqui nós temos as policlínicas, que estão fazendo atendimento regular de saúde, inclusive em um horário estendido. E esse atendimento é feito, principalmente, para evitar a sobrecarga na UPA, que foi definida como um ponto estratégico de recebimento de pacientes com suspeita de COVID. Então, o sistema de saúde precisa continuar funcionando como um todo, né? O que o município pode fazer é definir locais para o atendimento dos casos suspeitos. E, como falou o Alexandre anteriormente, adiar aquelas consultas ou aqueles exames que sejam eletivos, que não tenham urgência, para priorizar o atendimento dos casos mais urgentes, evitando a sobrecarga do sistema. Aqui tem vários comentários, né? E é uma pergunta do Elton Amaral. Existe alguma movimentação da Prefeitura de Barra do Garças, né? Como você tem conhecimento, em reabrir as atividades turísticas na temporada do Araguaia? Já tem conhecimento, doutora? Então, por hora, a temporada de praia está suspensa. Por hora, não há pretensão. Houve até já uma menção sobre isso. É claro que a situação, ela é muito dinâmica. De uma semana para outra, a gente vê os dados sendo alterados de maneira significativa. Então, até julho, que parece que está longe, mas está bem aí, né? Pode ser que a gente tenha alterações. Eu não acredito em alterações tão significativas, a ponto de nós liberarmos, por exemplo, as praias da região para um fluxo muito grande de recebimento de turismo. Seria, no momento, uma medida inadequada. Por hora, em Barra do Garças, não se fala na realização do festival de praia. Aqui é a doutora Luciana falando. Doutora Natália tem desenvolvido excelente trabalho na comarca de Barra do Garças. Colega proativo é muito sensível. Adriano, parabéns, Natália. aqui, acho que a advogada de Francesco exatamente está concordando com o que você está falando. Aqui tem a Ilsa, Janan, Clênia, Anne, Luiz Fernando, Daiane, Heitor, também está aqui elogiando. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. A gente pode repassar depois do doutor Alexandre. aqui, Franci, em Pontal está tendo atendimento regular com medidas para evitar aglomeração de pessoas. Ela fez esse comentário, né, então é falando dessa realidade em Pontal. E, doutora, a senhora está falando da questão da atividade turística, né, recentemente o município já liberou algumas atividades. Tudo isso vem sendo acompanhado no Ministério Público e sendo liberado de acordo com o cenário atual. Exato. Houve a propositura de uma ação civil pública em momento anterior aqui em Barra do Garças para buscar a adequação das medidas restritivas municipais previstas em decreto municipal com aquelas estabelecidas no decreto estadual. Já num segundo momento, com a liberação do Estado para algumas atividades, o município acabou acompanhando. A partir de segunda-feira, ontem, nós vivemos uma realidade um pouco mais flexiva aqui em Barra do Garças. Algumas atividades que estavam suspensas voltaram a funcionar em razão deste quadro técnico-científico de dados, técnico-científicos que apontou uma melhora na evolução dos casos. Eu gostaria aqui, Tânia, de dizer que, só retomando um pouquinho aquela questão que foi dito sobre o não atendimento na rede básica de saúde, que, como o Alexandre mencionou, nossa ouvidoria está aberta, o nosso atendimento está sendo realizado integralmente, o Ministério Público não parou de trabalhar. Então, eu gostaria que, se houver em algum município onde o atendimento não esteja ocorrendo da maneira adequada, que a pessoa procure fazer uma denúncia e solicito que essa denúncia venha o mais pormenorizada possível, indicando qual município, se for um município grande, qual é o bairro onde esse atendimento não condiz com o esperado, para que a gente possa fazer uma fiscalização pertinente? É importante falar que o Ministério Público tem que trabalhar, né, doutora, mas os telefones de plantão estão funcionando, os telefones da ouvidoria, são mais que um telefone para poder atender a demanda, então a pessoa pode ligar, entrar em contato, no site do MP, que tem aqui na build do nosso Instagram, o site, tem um banner com todos os telefones da ouvidoria que as pessoas podem ligar e podem fazer as denúncias, tirar dúvidas, buscar orientação, porque o Ministério Público, ele está de olho e precisa contar com esse apoio também, né, doutora? Claro, o papel da sociedade, da população em nos trazer as informações é essencial, né, vamos falar aqui, por exemplo, da região do Araguaia, uma região extremamente extensa, né, é impossível que os nossos olhos estejam estendidos em todos os locais e a população é nossa grande aliada nisso, em Barra do Garças, por exemplo, nós temos, em Barra do Garças não, na nossa região do Araguaia, nós temos, por exemplo, uma população indígena muito grande que exige um atendimento diferenciado e, para isso, os órgãos competentes têm sido grandes aliados do Ministério Público, trazendo as informações e propondo medidas e a população precisa colaborar dessa mesma forma, nos auxiliando com aquilo em que é necessário uma atuação mais preventiva ou mais fiscalizatória que é a nossa função, é o nosso dever. A Ana Machado, inclusive, fez uma pergunta, anotei aqui para fazer, em relação aos indígenas, como tem sido a atuação do Ministério Público devido à realidade de Barra do Garças, né, onde há aí, localização de várias etnias, aldeias. exato. A população indígena na nossa região é muito grande. Aqui, o Ministério Público Federal, que tem sido um grande parceiro do Ministério Público Estadual na tomada de medidas de enfrentamento ao COVID, propôs uma ação para o fechamento de áreas indígenas para que se evite a proliferação entre os indígenas. Essa ação está tramitando na Justiça Federal, né, e tem tido resultados práticos muito relevantes. Há também uma comissão que foi criada pelas autoridades sanitárias indígenas locais. Essa comissão conta com a participação de promotores de justiça, inclusive o doutor Márcio de Campinápolis também a integra, e nela são feitas reuniões periódicas que visam identificar as demandas específicas para a população indígena, que tem tanto questões de saúde diferenciadas quanto necessidades de dia a dia cotidianas também diferenciadas. Então, o atendimento tem sido feito desta maneira, buscando adequar a necessidade e as possibilidades de cada região. Ok. Muitos elogios aqui pela sua atuação, doutora. Doutor Miguel, parabéns pela atuação resolutiva em Barra do Garças. Doutor Douglas, participando aqui também. Cristiano Fidelis, Renê de Souza, também doutor Domingos Sávio, participando. Bastante pessoal. Doutora e senhora, a gente já está encerrando a sua participação, né? E a gente vai voltar com o doutor Alexandre para responder mais umas duas perguntinhas aqui, que é mais do âmbito estadual, da capital. Só gostaria de acrescentar mais alguma informação, falar com quem está nos acompanhando, né? Aqui, fique à vontade. Bom, gostaria de dizer que o Poder Judiciário tem atendido as demandas propostas pelo Ministério Público, né? Tem sido um órgão de atuação muito célere, de atuação muito vertiginosa nessa questão. Então, eu vejo que o Ministério Público tem, de acordo com as peculiaridades locais, agido de maneira a buscar medidas preventivas e fiscalizatórias. essas medidas, claro, vão ser heterogêneas pela realidade de cada município e que o Ministério Público está de portas abertas para o cidadão, que nós estamos conseguindo, continuamos atendendo todas as demandas nas diversas esferas de atuação e estamos de portas abertas ao cidadão. Gostaria também de ressaltar que eu percebi que é uma preocupação aqui de alguns dos nossos, das pessoas que estão acompanhando a live, por exemplo, sobre fazer denúncias e depois sofrer repressões ou represálias, né? Para isso, podemos destacar que o Ministério Público recebe denúncias anônimas ou denúncias identificadas mais resguardadas o sigilo e que a identificação dessas demandas é de fundamental importância para que a gente possa atuar de acordo com o que a sociedade espera da gente. Obrigada, doutora. Eu vou desconectar a senhora aqui para chamar a doutora Alexandre para a gente encerrar. Obrigada por todo o conhecimento aí para nós, né? Obrigada, doutora. Vou desconectar aqui a doutora. Vamos lá. Vou chamar a doutora Alexandre para a gente estar relembrando enquanto eu chamo a doutora Alexandre estadual, em relação aos recursos destinados para a pandemia. Nós vamos ter outras lives e uma live somente para falar sobre isso. Então, não vamos abordar esse assunto hoje, né? Em relação a recursos porque nós vamos ter uma live que é do dia 23 só para falar da fiscalização da aplicação de recursos públicos durante a pandemia. Doutora Alexandre, bem-vindo de novo, novamente. Olha, obrigado e eu continuaria ouvindo a Natália, mas às vezes tem algumas questões que são importantes. Eu queria destacar o trabalho de todos os promotores nos municípios de todas as regiões do Mato Grosso que estão realmente na linha de frente analisando município por município situação por situação dentro dessa pandemia que estamos vivendo. Tem uma pergunta chegou uma pergunta para nós, doutor, enviada anteriormente dos nossos stories que nós fizemos uma enquete para saber o que as pessoas gostariam de saber que é do Gustavo. Ele perguntou assim, Gustavo Almeida, Prefeitura de Cuiabá não deveria ter um hospital referência para a pandemia? Como que está a situação em Cuiabá, doutor, em relação à realidade que o senhor vem acompanhando? Bom, Cuiabá, ela está sendo uma capital que não tem tido tantos casos quanto tem outros, como por exemplo Manaus ou Fortaleza. O plano que o município de Cuiabá nos disse é o seguinte, que o hospital realmente para a internação em referência a princípio é o antigo pronto-socorro, onde haveriam alas tanto de leitos comuns como leitos de UTI. E numa outra fase os leitos do hospital são bem-edito. Então, é dentro dessa perspectiva. Então, existe efetivamente um hospital reservado para esse atendimento. Mas atenção, para a pessoa chegar no hospital referência, ela tem que passar pelas UPAs, pelas policlínicas dentro daquele atendimento para ver a triagem, para ver se a pessoa realmente precisa ser internada ou não precisa ser internada, se é um caso que realmente aparente ser covid, se é um outro caso que não é covid, enfim. Então, o que a gente pode orientar é o seguinte, que as pessoas continuem procurando normalmente os serviços dos bairros de saúde, especialmente as policlínicas e as UPAs que ficam, especialmente as UPAs que ficam abertas 24 horas para esse tipo de coisa. De lá, elas vão ser, como a gente chama tecnicamente reguladas, vão fazer a triagem para os hospitais. Uma última pergunta aqui, acho que a gente está chegando ao final, já encerrando nossa live. Mendes Santos Advocacia, em relação à imposição de medidas diversas da prisão, de qual forma tem se posicionado o MP? Existe alguma orientação neste sentido? Em relação à situação das prisões, agora em época de pandemia, em relação à atuação da saúde, existe alguma orientação, doutor? Alguma medida? Veja bem, existem vários reglamentos internos, tanto das pessoas em situação de privação de liberdade, como também dos servidores do sistema prisional e da segurança. A gente está preocupado com as duas coisas. Só que as promotorias de execução penal da capital estão preocupadas com essa questão justamente das prisões de flagrante e das pessoas que estão nas penitenciárias e cadê esposa do carvalho. Então, sim, existe atuação nisso. Só que a gente tem que verificar que no caso das pessoas acusadas em processo, isso tem que ser verificado caso a caso se a situação da pessoa pode permitir que ele responda em algo diferente da privação de liberdade. Lembrando que a privação de liberdade é a última medida que se impõe. Mas, sim, tanto as promotorias criminais de Cuiabá como as promotorias de execução penal estão atentas a essa situação. Doutor, o senhor tem mais alguma informação que você acha importante acrescentar tanto da atuação do MP? Alguma orientação para a gente já como a gente está caminhando para o final para o encerramento deixar esse espaço aberto para o senhor? Bom, o que eu queria falar é algo que não foi mencionado mas que eu acho de grande relevância. Essa pandemia ela não tem remédio não tem vacina e nós temos leitos limitados tanto os leitos comuns quanto os leitos de UTI. e temos também profissionais limitados de saúde pública que são os mais afetados em termos proporcionais. Então, o que eu queria pedir para as pessoas é que elas não atendam a fake news a correntes notícias falsas que aparecem nas redes sociais nas mensagens instantâneas que elas sempre que elas sempre chequem a fonte da informação e que elas obedeçam as prescrições das autoridades sanitárias evitem as aglomerações usem as máscaras porque o Ministério Público está atuando nisso inclusive porque a única maneira de você achar que está curva são com as medidas preventivas não existe remédio milagroso e um dado que existe é o seguinte a pessoa que entra em UTI numa Covid não é que ela vai ficar dois dias numa UTI e vai sair a média de uma pessoa ficar numa UTI é de 15 a 20 dias por pessoa por isso também lotam as UTIs e uma UTI não é uma caminha a pessoa é entubada isso machuca isso tem consequências a doença mesmo que você entre aspas se cure ela pode causar para sempre uma deficiência respiratória a gente não sabe quais são os efeitos da gripe a longo prazo para as pessoas que contraírem ela da Covid para que contraírem então as pessoas podem ter lesão cerebral pode ter lesão respiratória lesão nos rins uma série de coisas então o que a gente tem que fazer é o seguinte para evitar aglomeração as medidas de distanciamento social todas as prevenções são absolutamente necessárias então não é para acreditar em fake news não é para acreditar em quem está diminuindo a gravidade da situação é para aderir efetivamente as prescrições das autoridades e evitar o fake news a gente tem que lembrar que a disseminação de notícias falsas também é crime também pode ser também pode ser objeto de atuação firme no Ministério Público na área penal e na área civil também ok obrigado doutora agradecemos a participação todos esses esclarecimentos agradecemos a todos que participaram e a Souza Ana Machado que participou bastante Joana Fernandes Renê aqui tem vários aqui elogios tá doutor também pela sua atuação Valnice parabéns doutora Alexandre e doutora Natália do trabalho a Juliane Prado parabéns doutora Alexandre Joana parabéns doutora Alexandre ótima iniciativa em partilhar as informações vários aqui comentários enfim perguntaram se a live vai ficar disponível nós vamos deixar ela disponível fica 24 horas né disponível pra quem não conseguiu acompanhar e quiser acompanhar na íntegra poder assistir ou quem quiser indicar pra alguém pode enviá-la pelo direct né e a pessoa pode assistir e ter todos esses esclarecimentos da atuação do Ministério Público nós estamos encerrando e lembrando que esta foi a primeira mas nós teremos mais três lives já programadas a próxima será na terça-feira que vem dia 9 e o tema vai ser educação e são várias questões né que vão ser também esclarecidas promotores de justiça que atuam em Mato Grosso em relação a suspensão de aulas enfim todas as situações e também as perguntas de quem trouxer aqui pra nós ao ouvido no dia 16 o tema será violência doméstica e aí sim dia 23 fiscalização da aplicação de recursos públicos e já perguntas algumas perguntas já enviadas vão ficar aqui anotadas né pra gente tá respondendo nesse dia obrigada a todos obrigada doutor e até a próxima obrigada a todos e assistam as próximas lives do Ministério Público de Mato Grosso obrigada bye bye tchau 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 tchau